Essa bola alçava lá dentro da área, o corte parcial, ainda sobrou para o Benfica, chute cruzado do travessão. Maxi Pereira, boa bola metida do Maxi Pereira para o Giuricite, bateu cruzado, o Rogério Ceni bem colocado, saiu jogando mal a defesa do São Paulo e depois do chute do Gaitan foi fraquinho, o Toloi conseguiu tirar de novo. Pérez, boa bola do Pérez para dentro da área da evolução para ele, foi um pouquinho forte demais, o Pérez voltou, o chute de primeira do Gaitan, a bola subiu demais. Markovic, toque de primeira, vem Benfica, cruzamento para o Lima, ele tentou a finalização, Toloi, cava ali de olho no Lima, vamos ver o Cortes, dominou, levantou para a área, o desvio de cabeça, sobrou para o Lima, ele bateu por cima. Boa bola metida na frente, mas não vai valer, o jogo já está parado. A bola chega lá na frente para o Lima, o Lima tocou para o Giuricite, chegou dentro da área, uma cavadinha para tentar um golaço, para tentar encobrir o Rogério Ceni. O Wellington sai jogando mal, foi desarmado, a bola vai para dentro da área, Markovic bateu cruzado e o Rogério Ceni desviou. Bola para a área, o toque de cabeça, se esticou todo o Paulo Lopes. A foto já foi cobrada, Markovic mandou pelo alto, a finalização cruzada do Maxi Pereira. A partir de seis da tarde, ao vivo no Sport TV, olha o São Paulo chegando, mais uma bola metida para o Oswaldo, o Oswaldo ainda pega essa sobra. O Oswaldo não consegue acertar passe. Jadson, que bola do Jadson na frente, o toque de primeira. Gol do São Paulo. Aloísio, camisa 19, quebra o jejum. Num bolão do Jadson. Que visão de jogo, que bola metida para o Aloísio. Um toque na saída do goleiro Paulo Lopes. Aloísio, um para o São Paulo, zero para o Benfica. Foram 647 minutos, 10 horas e 47 minutos sem fazer um gol. Um gol muito bem feito, muito bem organizado. Com mais jogo de bola, a finalização do Oswaldo de longe, aliás, a finalização do Aloísio ali de longe, botando o Paulo Lopes para trabalhar. Olha o presidente do Benfica, olha só o toque de primeira. Gol! Toloi! Confirma o gol, vamos ver se havia um impedimento. Tem o Cortes lá no alto. Mas mesmo assim, me parece que o Toloi está à frente. O Cortes está saindo mais lentamente. O toque de cabeça do Rodrigo Caio. O Toloi escora para a rede. E o São Paulo faz o segundo. Mais lentamente. Vamos ver o Oladjão aí no cruzamento. Rogério Sene fez a defesa. Lá vem o Jadson. Perna direita, levantou para a área. Rodrigo Caio de cabeça. A bola foi no pé da trave. Bruno Cortes. O São Paulino domina. Faz o toque. Boa bola para dentro da área. Saiu Rogério Sene. E o Suleimani já tocou. Boa jogada do Lima. Devolveu. Suleimani foi para dentro da área. O cruzamento era para o Rodrigo. O Benfica ainda tenta diminuir. Maxi Pereira mandou para a área. O toque de cabeça. Rogério Sene pega ali a cabeçada do Rodrigo. Capitura. Ay ὑped. Apuna. Obrigado.